É isso, gente! É Oking Dead! É Oking Dead isso aqui, cara! É Oking Dead! É isso! Iaia! Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô muito animado que vamos lá, cara, com mais um vídeo de A Lenda do Herói, galera, beleza? Finalmente vamos jogar mais uma DLC. Estou com todos os buffs aí, né? Tudo bonitinho. Vamos que vamos, cara! Bom, tem um mapa aqui em que a gente tem várias fases, mas já terminamos o game, certo? Aqui estamos pra um vídeo extra. Seria aqui a última fase? Cadê a fase do gelo? É justamente aqui o castelo, né? Que já vencemos, então não tem mais preocupação nada do tipo. Agora a gente vai ter que voltar lá pro início do mapa, beleza, cara? Porque lá na terceira fase, né, temos aí algo interessante para ver, que é justamente essa DLC nova aí, beleza? Lembrando, cara, final do vídeo, como sempre, galera, a playlist, beleza, vai aparecer com todos os vídeos da série em ordem pra você ver, ok? Deixa eu lembrar as mecânicas aqui, né? E a gente vai precisar. Eu sei que esse é um jogo bem difícil, as fases costumam ser bem longas, tá? Cara, então é o seguinte, mano. Você já se prepara, beleza? Na tranquilidade. E senta no sofá aí, fica relaxado, pega uma aguinha, um suco. E se você é um pinguim, já deixa um like aí, hein? Se não for um pinguim, se inscreve aqui embaixo pra virar um, cara. Vamos lá, ó. Um hóspede já acabou de sair, temos um quarto disponível. E aí, vai querer aproveitar esta chance incrível? Sim. Muito bem, aproveite a sua estadia. É só ir à esquerda e subir a escada. Vamos então, galera. Aí é automático, né? Não tô mexendo o controle. Vai pra porta direto, que é justamente a porta da DLC, cara. Ele já entra, inclusive, diretamente, o que é maravilhoso. E, galera, esse aqui é um game cantado, pra quem não sabe. Então, a grande parte, eu fico calado, vocês ouvem o som do jogo, tá bom? Minha voz tá meio estranha Acho que cantei demais Então deconei todas As minhas cordas vocais Mas aqui não tanto faz O barman está acordado Como o barulho também deve ter despertado Que diabo é isso? Que nosso mais horrível ante Parece um mundo caminhante Devo Fugir daqui apressado Tem sombrio por todo lado Eu preciso encontrar qualquer alma Que esteja viva nesse vilarejo Espere algo Um pouco mais à frente eu vejo Essa inflação subir Pegou a todos de surpresa Mais algo nisso tudo Não me deixas pensar com frieza Onde estará minha princesa? Não vou deixar Minha princesa naquelas colinas Solitária Nessa bizarra madrugada Devo ir atrás dela Em mais uma jornada Iradíssimo, galera A lenda do herói Capítulo A lenda dos mortos Segunda DLC E o jogo A lenda do herói Dos irmãos Castros Os Castros Brothers A lenda dos mortos A lenda dos mortos Estão A lenda dos mortos Tudo está muito estranho E diferente aqui Que mão de céu Me parece que são as colinas Que antes eu vi Esses zumbis já por aqui também se espalharam Mas fraco a espada e o escudo que nunca me desaparão Sem sustos eu luto O tempo é curto Até esses morcegos vieram pra cá Abosto que só pra me derrubar Se eu não salvar, nem me culpar Minha princesa que vai embora Quero que caia em minha cabeça o marigona O caminho é incendal Por sorte eu tenho garras de imenso Como descrever com adjetivos Essa noite dos mortos vivos Vou subir aqui mano Ué? O que eu tenho que fazer aqui? Bem ferrujado hein galera Ué? Ai meu Deus Muito bom Caraca que susto É nada por aqui né Eu preciso de isso E não souber É que eu tenho que Voltá-los Um a um Já bem longe daqui Hum Nossa Aqui agora Olha só Lerda Se eu não prestar atenção O abismo vai me encolher Eu adimento Sou um artista Com minha espada Ah que isso Eu sou de um exorcista Me dá de aflição Ele sempre sabe Nobre senhor O que faz aqui Por acaso alguém passou por você Uma mulher de olhos mais azuis que o céu Cabelos longos, voz mais doce que o mel E eu Então Atrás dela eu vou Nada pode me deter Vir Falou Meu nobre senhor Que bom foi te rever Nossa Opa, caraca. Sempre confundo esse cara com uma árvore. Caraca, nem um coraçãozinho. Eu não tenho pena de aula pernada. Não vou deixar que me detenha por nada, não. Não vou deixar que me detenha por nada. 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 Sem mais nem menos eu me sufocarei Aí! Aí! Não! Qual é o botão do escudo? Não! Esqueci o botão do escudo! Quando estou com medo É como me laguejar Mas hoje nada Timo a temer Não vou me ababalar Não basta ter Gás temeloso E zumbi Mas essas estátuas Pra me destruir Eu devo sim Ah, que mentira Nossa, é muito difícil, hein? Pra variar, né? Vamos lá, então Eu não tenho peda de alma Pedada Não vou deixar que me detenham Por nada, não Tenho um pressentimento Muito ruim Se portas fecham Bem atrás de mim É verdade, né? De qualquer maneira Eu sempre estou Preparado pro que for Bem que eu imaginava Eu não falei Se esse gás Não para de subir Sem mais nem menos Eu me sufocarei Vou dar um jeito De fugir Essas pedras caindo Vamos fazer bem Seu papel De me salvar Afinal Quem dirá que a ajuda Nunca cai do céu Ai Quando estou com medo É como eu gaguejar Mas surge nada Tenho a temer Não vou me ababalar Muito bom Bom, aqui deve ter Alguma passagem Ali naquela parede Mas Não vou riscar não, mano Ai Ai Meu Deus Que isso Ah Cara, não Meu Deus O Leafa já estava no finalzinho Cara, é muito difícil Gente Ah, deixei ali Já não peguei Ah Que isso Reniciar Deve reiniciar a fase Né, mano Agora vai, galera Bora Vem com o Lefa Vem Sem mais nem menos Eu me sufocarei Vou dar um jeito De fugir Essas pedras caindo Vamos fazer bem Seu papel Pode me salvar Afinal Quem dirá que a ajuda Nunca cai do céu Muito bom, mano Muito bom Essas referências, cara Que eles usam Cara Olha esse espinho Que safadeza Nossa Dentro da parede Tenta ativar aquele morcego Ali, cara Nossa Eu ja Ou eu Eu ouvi É Outro Eu 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 Será que eu arrisco ali pro outro lado? Acho que dá pra arriscar, né? Nossa! Olha! Cara, eu vou arriscar ali não, cara. Vamos pra cá logo, galera, vai. Sempre à direita, meu Deus. Se eu não abrir os olhos, eu vou comer tantos zumbis à minha volta. Todos os meus miolos querem comer. Isso não pode acontecer. Isso, cara. Eu não tenho pedido a uma pedrada. Não acredito, cara. Tá de brincadeira, né? Ah, pelo menos a gente... Beleza. Nossa! Cara, como que eu vou passar aqui? Nossa, não tem como! Não dá! Ah, era com o negocinho. Ai, leva! Ué? Não tinha ali? Não tenho pena de alma pegada Não vou deixar que me detenham por nada, não Tenho um pressentimento muito ruim Se portas fecham bem atrás de mim Mas de qualquer maneira Eu sempre estou preparado pro que for Cara, eu vou falar Esses espinhos aqui são brincadeira, viu, mano? São brincadeira esses espinhos, mano. E me salvar, afinal Quem dirá que a ajuda nunca cai do céu Não basta ter gás tremendo Cara, esse morcego maldito Quase me joga lá embaixo de novo Vai cair tudo, mano. Vem, moceguinho, vem Vem, moceguinho, vem Agora foi, galera Acabou Bora Espera deixar cair ali Tranquilo Se eu não abrir os olhos Eu vou morrer Tantos zumbis à minha volta Todos os meus violos querem comer Isso não pode acontecer Quem jogou papel aqui Sujando a vaina Eu vou morrer Eu vou morrer Vou jogar o fora Ai, eu bilhete da precioso Meu herói Amado das colinas Eu fugi Salve-me Desse apocalipse Eu preciso ver Estou na mansão assombrada Não fica distante daqui A música muda Parece um sinal De que o meu destino É a mansão infernal Primeiro ato concluído Exatamente Fiquei Sei lá Dez minutos Nessa parte final Perdi tipo Três vezes Peguei todas as medalhas Faltou uma nota E um baú Provavelmente Uma nota estava Nessa subida ali Tinha vários locais ali Que pareciam Ter algo escondido Mas Eu que não ia me arriscar Perder de novo Vamos lá, galera Ato dois Maníaca mansão De Lorde Josefell Ai, caraca Muito bom Ai Cara, essas plantas Elas aparecem do nada Eu cheguei na passão Essa não Já chegou a minha condição Apesar Da má decoração Até que aqui Podia virar a minha habitação Ao entrar Por essa porta Eu não sei O que vou achar Mas seja o que for Eu não recuarei Cada lugar Nessa biblioteca Parece estar Inteiro Infestado E se um jumbi Temor A suplê Seria um jumbi Meu Deus Marcos Tenho certeza Que foi o Marcos Castro Que escreveu Esse roteiro mesmo Essa música Engraçado, mano Cara, como que eu vou subir ali? Largue-me Zumbi Sou só um garoto Sem me pegar E vou virar Resolver Foi um sol Aí O que eu ganho chegando até aqui? Um zumbi Que isso? O que é isso? Ui É Será que ele vai dar dica? Ah Beleza Não posso voltar Espero que sim Mais de uma porta Qual devo escolher Mais aqui? Mais aqui? Aqui é a entrada, né? Já me perdi já Que isso? Meu Deus Ui Que isso? Tô sendo empurrado? Nossa Caraca Olha o zumbi Pegando fogo Nossa Vou dizer pra vocês Galera Já passei por chão Escorregadio Mas era gelo Fazia sentido Esse escorrega Porque tá bem sujo E é Caraca Nossa Nossa Eu quebrei demais aqui É pô Paranormal Tantos abismos Nessa parte É grande a chance De eu me dar mal Não posso nem Descorregar Ainda que pode ser Ai Caraca O cara adivinha, mano Ai Cara Essa gosminha aí Vou falar pra vocês Caraca Chatão, hein Nossa Não tem o que fazer Aqui não, cara Os zumbis não recuam Eles não sentem dor, né Tem um zumbi ali, cara Ai Nossa Ah, não Cara Ele tem que dar uma vida Pra gente aí, hein Outro fantasma Que se acha o tal Vou mandá-lo pras trevas Seu lugar afinal Portas com monstros Desespero por todos Não tem um item de... Tem um item de vida Pra ter? Não consigo, né Mas eu tenho quatro vidas Ali ainda A gente não consegue Entrar aqui ainda É aqui mesmo É aqui mesmo Não fala isso, Max Que é o pior pra mim Cara Brincadeira esse morcego É o mais chato Todos Mas pra lá não é, né Carmocego Adivinha Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo E de novo Ok Beleza Minha espada é mais forte Do que qualquer mal Beleza Beleza Falta o último agora Eita O que é isso Ai 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 Cara, já aconteceu isso Como que muda de posição, hein Não muda, né Nossa Nossa Isso daqui é muito bugado Galera Tipo, não bugado É bem feito no jogo Mas confunde muito Isso daqui, cara Tipo, eu tenho que apontar pra cima Pra ele apontar pra baixo Mano Nossa Ai Ué 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 Calma Não, leva pra cá Oh Caraca Aí Difícil, hein Cara Aí Nossa Cara Essa gosma Não tem como Counterar ela, não Não tem como Destruir ela Cara Muito da hora O efeito do zumbi Pegando fogo, né O efeito do zumbi Eu só acho E essas plataformas Caem pra cima Ou só vem pra baixo Não tem como Oh uns D. Quando Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Ele tem como Seu zumbi E grita Bem no meu ouvido Será que eu vou Ouvir um zumbido Desde os tempos Mas primórdio Quem é morto dorme no seu sono eterno Só que agora os mortos Arramparam as candas Quando virou o inferno Você não é nada Além de uma alma penada Perguntei outros três Agora é sua vez Vejo um baú Dentro do porão Ele deve estar abandonado E como só o ingerido Vou ver o que nele Está guardado Parece um amuleto antigo Com uma inscrição Que diz assim Esse cara velho Do diabo Com letras em marfim O ruim é que Parece não ter nenhum poder Não tem algum poder Sempre tem Chegar pra mim Minha nossa É um caixão Nunca vi tomado igual É coração Fui! Fui! Caraca! Que isso? Meu Deus! Caraca! É muito difícil Cara Caraca! No começo é fácil Mas depois Fica Hardcore demais Tem como Acho que é aqui em cima Ainda né? A cara Deve dar esses zumbis aqui Opa Ai Abre a abelinha, meu filho Mas quem é você, que dormem ao caixão Nessa canção acabada, feito uma assombração Quem veio antes aqui, preciso muito saber Como uma pessoa, que veio aqui se esconder Era princesa, ela foi raptada A princesa foi raptada Não bastava um zumbi, não faltava mais nada Vou atrás dela, passa mais um vilão Ele que me aguarde, pois não vai ter perto Então o verdadeiro vilão não era? Esse zé do caixão aí, essa espécie de zé do caixão Beleza, vamos que vamos Vamos pra fase 3 então, galera Que é o desfecho, né Dessa DLC Que é com uma fase inteira Que são 3 atos, né Cemitério dos Malditos Mortos Ato 3, ato final Morto e ainda assim como o corpo desista É melhor viver um corpo pedista É Não basta, se que se fez um sol sol, de... Mas que me lembra, o meu amor, é o nosso esforço, é o nosso esforço, é o nosso esforço É o nosso esforço Tengo um ringer, espada, doas por um vaso O perfeito não tem como o meu coração O braço Vou ter que praticar malabarismo Pra poder fugir de si mesmo Lula, toda resistência é o nosso Mas se eu fosse um carro, seria só o meu almoço Tanto moço reunido Chega a vida mentirgem Onde será que essa porta vem o seu almoço? Onde será que essa porta vem o seu almoço? Eu acho que descer é a saída É bem Em uma espécie de cripto Mas eu não sei rir mais pra cripto Isso é cripto Eu não vou perder toda essa escuridão Pois até o plano tem a soltação Que botão Deve ter a doença, perco e perco Algo que soltou Pelo menos os mortos aqui estão A sete pavos no chão Felizmente é quem não enterra o animais Imagina, acaba subindo o incêndio no mar Será que para os zumbis existe morte após a vida Ou é o caminho sem isso Oh Sinto Que pelo menos nessa área A iluminação nunca menos precária Mas que trouxeria bem nesse lugar Os mortos não param nunca de trocar Não só brotar, né? Como o esqueleto caindo do céu Nossa O que é isso aqui, cara? Nossa O que é isso, gente? É o King Dead É o King Dead isso aqui, cara É o King Dead O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah Não vou aceitar pra que se levantar Se pode ir ao estágio adinhos a descansar Apertei, cara Princesa lá, galera Eita, o gato tá nervoso Deixando eu sentir Não é? Não sei como funciona a mecânica Tá, aqui eu já perdi Aqui eu já perdi Deixa eu ver, aqui no cantinho tem que ficar? Tá É Aqui realmente, meu amigo Ó, tô cansado Cansado ali no final Tá, ok Ok Tá Beleza Tá Ok Ele tem várias mecânicas Então é isso Que medo Desse gato Creepy É, a gente pode Hum Que isso? Cara, essa parte aqui é É brincadeira, viu, mano Essa parte aqui Nossa, ele dá muito dano, cara Que isso? Olha Mais de um coração É Realmente aqui, meu amigo Tirei, tipo O quê? Um quinto da vida dele, talvez E Caraca Tá hardcore o negócio, viu Três vidas Ó, talvez a única parte que vale a pena Bater nele Nossa, aqui não vale a pena não Tomar uma porradona, ó Perdi um coração inteiro A única parte que vale a pena Bater nele Seja aqui, cara Ó, essa parte aqui Talvez seja a única, né Ele mudou Vai embora Deixa quieto, mano Vamos só bater naquela parte ali Claro que ele fica vulnerável Em várias outras horas, mas Ele pode jogar a unha dele, ó Vamos só pegar a bolinha de fogo Opa Ó, jogar a bolinha de fogo aqui Tá bom, né É isso É isso, mano Vamos nessa, então Opa Acabou o range O poder dele é um pouco limitado, né Ó, ele tem essa Não, sai, Lefa Falei que não ia bater mais Só espera ele girar Só bate com a bolinha de fogo Ó, minha magia tá acabando ali Eu tô bem Não posso usar nada Agora que espera recarregar, né Vai, Lefa Nossa, acabei de Deixa eu carregar aqui Não posso ficar carregando bola de fogo Senão a magia não carrega Opa Se afasta dele Beleza Quatro quadradinhos, né Carregaram Losanglos ali, na verdade Cristais, enfim Opa 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 Que isso Beleza Tranquilo Olha lá, gato Pode ficar de boa Ah, aqui Como que eu ia me esquivar ali Aí é brincadeira, né Brincadeira um negócio desse Opa 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 Pera de mim. Vai lá pra longe, gato Sai, meu filho Pra lá, vai Vai pra casa do caixa-prego Vem pra cá perto de mim, não, amigo Ah Não, Lefa Uma irritada, mano O cara nunca jogou esse poder Não, Lefa Não, Lefa Não, Lefa Não, Lefa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.